Oi pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de suporte básico de vida. Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos falar um pouquinho o que é o suporte básico de vida nas aulas 1 e 2. Então, para a gente começar, suporte básico de vida, que é o SBV, o que a gente vai estudar nessa disciplina? A gente tem todas aquelas medidas e procedimentos técnicos que devem ser realizados de forma a dar um suporte à vida da vítima. Não significa que ela não precise de outros cuidados. Então, é aquele suporte primário ali que a gente vai realizar de forma a evitar ali, por exemplo, a morte da vítima. Além disso, a gente tem que entender que a gente vai realizar o suporte básico de vida na expectativa de um transporte para que aquela vítima seja atendida no âmbito hospitalar. E aí, o objetivo é de não agravar lesões. Então, por exemplo, se eu tenho uma fratura, eu vou imobilizar, proporcionando, gente, até 60% de sobreviver. Então, por isso é muito importante a gente estudar e a gente aplicar o suporte básico de vida. O que a gente tem que prestar atenção sempre quando a gente fala do suporte básico de vida, pessoal? Avaliação da cena. Segurança. Então, eu como socorrista, como leigo, como pessoa que vai ajudar uma vítima em alguma situação, eu tenho que me atentar muito para a questão da segurança, de forma que eu não coloque em risco a minha vida e que piore ali uma situação daquela vítima. Eu sempre lembro, quando eu vou começar na aula de suporte básico de vida, de uma situação que aconteceu com o pai de uma amiga minha e ele estava na estrada e foi socorrer uma vítima. A pessoa tinha sido vítima de um acidente automobilístico. Então, ele estava na estrada com a família e viu o carro lá, a vítima e foi socorrer. Só que ele não se atentou para a segurança do local. Então, quando ele foi descer do carro para ajudar a vítima, ele acabou sendo atropelado e faleceu. Então, gente, essa história real é para ficar na cabeça de vocês sempre, que é a primeira coisa mais importante de a gente se preocupar antes de atender a vítima é com a segurança do local. Além disso, lembrar sempre das regras de biossegurança. Então, vocês devem estar estudando em outras disciplinas, já estudaram um pouquinho, né? Sobre higiene das mãos, né? Então, quando a gente for atender alguém em suporte básico de vida, no meio extra-hospitalar, a gente tem que manter também a nossa segurança biológica. Então, não posso tocar com a minha mão, por exemplo, uma ferida, né? Com sangue. Tem que me atentar com essas coisas, tá bom? O SAMU, gente, acho que a maioria ou todos já ouviram falar do SAMU, né? Que é o serviço móvel de urgência, que a gente tem um serviço público, né? Gratuito. Aqui no Brasil, né? Faz parte do SUS. E o que é o serviço móvel de urgência? Gente, nada mais é que aquelas ambulâncias que vão atender as vítimas antes do meio hospitalar. Algumas vítimas somente o SAMU vai resolver ali na hora e outras vão precisar realmente levar para o hospital. É importante a gente destacar, muita gente não sabe, acho que o SAMU só serve para aquela pessoa que está passando mal ali. Mas não atende, por exemplo, uma grávida, né? Que está ali, vamos supor, num trabalho de parta, atende sim. Então, o SAMU, ele abrange todos os aspectos clínicos, cirúrgicos, traumáticos, né? Os traumas que nós vamos ver na próxima aula, obstétrico, pediátrico e psiquiátrico, entre outros. Então, eu também posso chamar. Às vezes o paciente, ele está em surto psiquiátrico, eu posso e devo sim chamar o SAMU para ele. O telefone do SAMU é 192, é uma ligação gratuita e esse aqui é o símbolozinho dele. Como que funciona ali dentro da ambulância, né? Então, dentro da ambulância, a gente tem dividido suporte básico e avançado. Então, como que funciona? A gente liga para a central de regulação e lá vai ter as pessoas especializadas para atender a gente e por isso a gente precisa passar direitinho o que está acontecendo. Ah, é uma pessoa em surto psiquiátrico? Ah, é uma pessoa só com quem que ela está, onde que ela está? Então, a gente tem que contar direitinho. Lá na central, a gente tem médicos, a gente tem os técnicos da regulação e a gente tem o pessoal que vai controlar a frota ali das ambulâncias para mandar. Então, nessa situação, eu preciso mandar uma ambulância. Ah, não, nessa situação aqui é um acidente grave e tal, várias vítimas, preciso de quatro ambulâncias. Então, a gente precisa passar direitinho aqui para a central de regulação para que eles possam mobilizar aquilo que é necessário. E aí, não adianta a gente ficar inventando, né, ou querendo que a pessoa agilize, né, a gente acaba falando coisa que não é. Isso não é legal porque deixa de atender outras vítimas. E aí, em relação às ambulâncias, a gente pode dividir no suporte básico e no avançado, sendo que no suporte básico a gente tem o técnico de enfermagem e o motorista socorrista e no suporte avançado a gente tem, além do motorista socorrista, a gente tem médico e enfermeiro. Então, isso daqui é o pessoal da central de regulação que vai falar para mim. Então, eu vou contar o cara, que vai falar para mim não, que vai mandar para mim, desculpa. Então, eu vou contar a cena, né, eu estou lá socorrendo a pessoa, eu sou um leigo, não tem problema. Ligo para o SAMU, explico tudo para eles e aí eles definem se vai mandar suporte básico, avançado, quantas ambulâncias, aí fica tudo a critério deles. E tem também o helicóptero. O helicóptero é sempre suporte avançado de vida e a mesma configuração aqui, né, com a diferença aqui que a gente tem é o piloto, né, ao invés do motorista e o técnico de operações. Diferença entre emergência e urgência, né, então nesses dois termos vocês vão ouvir falar muito aí durante o curso, né, muitas vezes também depois de formado. Então, se eu chego ali no pronto atendimento, o pronto atendimento, ele vai atender tanto urgência quanto emergência. E aí, no âmbito hospitalar, a gente vai ter uma triagem, né, que é colocar os pacientes ali por ordem de gravidade, mas aqui no meio extra-hospitalar, antes de chegar no hospital, também eu vou ter situações que são de urgência e situações que são de emergência. Então, o que é emergência? É aquela situação que a gente tem um risco de morte mais iminente, né, relacionada com uma situação súbita que tem acontecido com uma dificuldade aí de achar uma solução. Então, entre o que é a PCR, que é a parada cardiorrespiratória, a parada respiratória, que é o coma, o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, as arritmias, os choques, aqui é choque circulatório, tá bom? Mas pode ser o choque elétrico também, né, que pode vir a dar qualquer uma dessas coisas aqui, né, pode vir a dar arritmia, a própria parada cardiorrespiratória, os afogamentos, os acidentes vasculares encefálicos. Então, alguns exemplos do que seria considerado de emergência, que a gente tem que atender de forma mais rápida. O que é urgente? É aquilo também que aconteceu de uma forma súbita, mas que a gente consegue ter algum controle e uma solução ali, ela pode ser realizada a curto prazo, não precisa de ser imediato. Então, entre aí dores intensas abdominais, né, por exemplo, uma apendicite, algumas hemorragias, uma febre importante, né, alto, cortes e ferimentos, né, nós vamos estudar aqui nessa disciplina as fraturas. E, bom, dando continuidade, então, aí nessa primeira apanhada aí do suporte básico de vida, a gente vai falar um pouquinho do que seria a minha avaliação primária e secundária da vítima. Então, a avaliação primária, então, da minha vítima vai ser aquela avaliação que a gente tem que fazer de tudo ali só pra, só não, né, para evitar o risco imediato de morte. Então, eu não preciso saber de onde que a pessoa veio, com quem que ela mora, não, é uma pergunta que eu vou fazer pra essa pessoa quando eu tô falando em avaliação primária. Por quê? Eu vou perguntar, ok, qual que é o seu nome? Por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso pra saber se essa vítima me responde. Né, se ela tem condições de falar. Então, isso é uma coisa importante de a gente perguntar, tá bom? É, vou reconhecer ali a cena, o estado de saúde da vítima, e eu vou perguntar, às vezes, você chega num lugar, né, pra ela também saber te dizer o que aconteceu, né? Às vezes, você tá vendo que ela caiu de um andanema, sei lá, andanema. É, mas você pergunta pra ela, pra saber se ela está consciente, né, se ela consegue te contar. A avaliação secundária vai ser uma entrevista, né, que é o Sanko, eu vou falar pra vocês o que significa essa sigla, mais pra frente. E aí, nós vamos avaliar alterações de mucosa, algumas assimetrias, às vezes perda de sensibilidade, ah, não tô sentindo direito minha perna e tal. Então, isso seria algo secundário. Voltando aqui no primário. Então, nós vamos fazer de formas repetidas, né, pra gente avaliar aí o que que tá acontecendo. Sinais vitais que vocês vão aprender aí a verificar. Os sinais vitais são realizados aqui na minha avaliação primária. Se eu não tiver todos os instrumentos, eu consigo avaliar a frequência cardíaca, respiratória e dor. E aí, a partir dessa avaliação, a gente vai ver o que que precisa fazer com essa vítima. A resposta verbal. Então, aquilo que eu falei com vocês. Pergunta, oi, qual que é o seu nome? O que que aconteceu? A gente já tem um indício aí se ela consegue falar, né, se tem alguma coisa cognitiva que vai impedir ela de falar, ou se tem algo obstruindo a via aérea dela, que ela não consegue respirar e, por consequência, não consegue falar. A triagem, né, como eu comentei com vocês, esse termo triagem significa aí uma classificação. Então, quando eu tenho um acidente ou alguma situação que eu vou atender as vítimas, tem várias vítimas, eu preciso classificar essas vítimas. classifico elas com ordem de gravidade. Então, as vítimas mais graves eu vou atender primeiro, né? E se não tiver ordem de gravidade, então vamos por todas as vítimas que estão com o mesmo nível de gravidade, eu começo atendendo as crianças, né, as pessoas mais jovens pensando aí na probabilidade de sobreviver. O SAMU, nós já comentamos, né, a ligação para o SAMU, o símbolo do SAMU. E a avaliação secundária, que é o SAMU, né, que a gente vai fazer posteriormente. Então, a avaliação secundária. A gente continua ali vendo os sinais vitais, mas de forma mais detalhada, específica, né, verificando ali na respiração. Frequência, ritmo, amplitude. O pulso, frequência, ritmo e amplitude também. A pressão arterial. A pele, temperatura, cor, turgor e umidade. O A significa história de alergias. Então, eu já quero saber ali, realmente, tem alergia a algum medicamento? Tem alergia a alguma substância? O M, medicamentos em uso e em tratamento. Aí, agora que eu vou perguntar para ele. É diabético? É hipertensivo? Tem problema cardíaco? Tem marcapasso? Usa algum medicamento? O P, passado médico. Problemas de saúde ou história, ou doença prévia, né? Então, as doenças, né, diabetes, pertenção, como eu comentei. Além disso, saber, ah, passou por cirurgia recente, né? Às vezes, a pessoa está ali passando mal, acabou de fazer uma cirurgia. O L, horário da última injeção de líquidos e alimentos. A gente tem que ficar muito atento quando for atender de vítima, porque há a possibilidade ali de ela esfriar, né? Vomitar ali e acabar aspirando. Ou seja, ela vomita e retorna o conteúdo do vômito caso ela esteja deitada, né? Principalmente se a gente não atendaliza ali a cabeça dela. Aquele conteúdo pode retornar para a via respiratória e ela aspirar, tá bom? Esse é o termo que a gente utiliza quando algum líquido ou alimento vai para a via respiratória. A gente fala que a pessoa aspirou. E o A que significa o ambiente do evento, né? É a gente identificar ali com a vítima, né? O que estava acontecendo naquele ambiente, por que aconteceu aquilo. Então, isso aqui seria o Sapa. Avaliação complementar, gente. Então, aqui a gente está falando, né? Quando a gente já tem um atendimento, né? Ou dentro do hospital ou já ali na minha ambulância. Então, a oximetria de pouso, que vocês vão ver, que vai medir a saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que está ligada ali à hemoglobina, que é aquela proteína que está dentro da hemácia que é responsável por transportar oxigênio. E a glicemia capilar, tá bom? Glicemia capilar, então a gente tem esse aparelhinho, né? Que é o glicosímetro. Aqui a gente fura o dedinho, vocês já devem ter visto, né? A gente fura o dedo, coloca aqui nesse dispositivo aqui, conecta no glicosímetro e ele mostra para a gente ali o valor. E aqui, gente, a gente tem um aparelho de eletrocardiograma, né? Aqui a gente está vendo o traçado, né? Aqui a gente tem quantidade de oxigênio e aqui a frequência cardíaca, tá bom? Exame físico. Exame físico, então, ele também faz parte dessa avaliação no secundário, né? Então, primeiro eu vejo ali o que pode causar a morte da pessoa. Depois eu vou fazer a avaliação física da vítima como um todo. A avaliação física, vocês vão ver que a gente faz ela no sentido céfalo, caudal. Então, cabeça, face, pescoço, tórax, abdômen e membros, né? Eu vou procurar ali se tem fratura, se tem hemorragia, se tem assimetria, se tem algum tipo de deslocamento. Aqui em relação à distensão das veias jugulares é porque em algumas situações a gente está com um problema em que a gente não consegue ter o retorno para o coração. Se eu tiver algum problema no coração, por exemplo, né? Um problema circulatório ali com aquele... Pode ser um trauma, né? Aquilo que está acontecendo ali com a pessoa, o sangue não consegue retornar para o coração. Então, as veias, elas levam o sangue para o coração. Então, quando a gente tem algum problema ali no coração ou no pulmão, a gente vai ver distensão de veias jugulares. Então, as veias ficam túrgidas, ficam cheias, porque não está levando direito o sangue para o coração. Isso é um grande problema, né? Bom, essa foi a aula, então, gente, inicial do suporte básico de vida. Só para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o atendimento ao trauma. e vamos lá.